E aí família, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então família, vamos aqui com mais um belo vídeo e como vocês já podem ver, vocês já devem estar imaginando. Mas antes quero dar aqui um comunicado importante que a intenção do nosso vídeo é apenas mostrar os animais e a natureza. É um vídeo de cunho educativo onde a principal intenção é incentivar a preservação da natureza e dos animais. Então antes do vídeo já vai deixando aquele like e vamos ao vídeo. Como vocês podem ver, eu coloquei uma armadilha aí para a gente tentar, eu acho que vai dar certo. E logo em seguida soltar e como prova você pode assistir o vídeo até o final e verá a soltura desse belo animal. Esse belo animal, para quem não conhece, se trata do roedor conhecido como pré-á. Então eu coloquei aí o alimento, foi uma batata, ou melhor, um pedaço de uma batata. Eles gostam bastante. Olha só galera, já deu certo. A armadilha já fechou. Por quê? Porque essa armadilha é muito bem feita. Não é uma armadilha artesanal. Essa armadilha, além dela fechar, ela tem uma espécie de tranca. Após o animal mexer na isca, a portinha fecha com uma mola. E se não tivesse a tranca, o animal forçaria a portinha e acabaria saindo novamente. Essa armadilha, ela é toda de metal. Então o animal não consegue abrir com os dentes, nem com as unhas. Então já é feita para todos os tipos de animais, né? Para você pegar um animal que está comendo aí na sua lavoura e soltar em outro lugar diferente. Então galera, vamos já fazer a soltura, mas antes quero mostrar. Olha só quem está chegando galera. Mais um, mais um belo préazinho que está chegando aí. Aqui no nosso sítio, como já falei, a gente alimenta os animais, os pássaros. E também a gente coloca água para eles beberem. Então os animais, eles acabam ficando, né? Acabam vindo várias vezes. Porque aqui também eles encontram segurança. E logo, logo eu estou indo fazer a soltura galera. Vou mostrar logo para vocês. Olha galera, que animalzinho bonita. Essa câmera ela está filmando à noite. Então é uma imagem noturna. Agora eu vou fazer a soltura como prometido. E galera, só lembrando galera, a intenção desse vídeo é educativo. A gente sempre está incentivando você nunca prender animais. Também não jogar lixo na natureza, nos rios. Também não fazer queimadas. Então, veja só, fizemos a soltura do animal. Recolhemos a armadilha. Vamos mostrar novamente em câmera lenta para quem não conseguiu ver perfeitamente. Olha só a saída do animal. Foi muito rápida. Então galera, deixem aí o seu like se você gostou do vídeo. Se você gosta da natureza e dos animais, preserve. E também se inscreva aí no canal. E também se inscreva no canal.